Música Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou Pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes em que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou Eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci E o Senhor me acalmou Pelas vezes em que te ofendi E o Senhor relevou Nos momentos em que me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes em que eu quase caí E o Senhor me salvou Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente De ser feliz Humildemente Eu te agradeço Por estar vivo Por existir Eu te agradeço Por ter certeza Por ter certeza Que a liberdade Pode existir Eu te agradeço Eu te agradeço Pela esperança Que me dá forças De prosseguir Eu te agradeço Humildemente Eu te agradeço Por estar vivo Por estar vivo Por existir Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Pela esperança Que me dá forças Que me dá forças De prosseguir Por vir comigo Por vir comigo Por vir comigo No meu caminho No meu caminho E neste instante Estar aqui Estar aqui Humildemente Eu te agradeço Eu te agradeço Por estar vivo Por existir Por existir Amém. 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 Amém.